Henrique, Henrique, olha aqui, o Thiago tinha mandado eu ir buscar o carregador dele na bolsa dele, ele tava mexendo na bolsa dele, olha o que que eu achei, eu acho que ele tava com armação pro nosso lado Henrique, eu acho que ele ia usar essa silver tape pra trollar a gente, o bicho tava aprontando né velho, ele já tava com armação velho, certeza que ele pegou isso aqui, ele mandou você ir buscar, eu acho que ele esqueceu disso lá dentro, então, agora ele tá ferrado, ó, ele tá lá em cima, ele tá esperando levar o carregador dele, Henrique, eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Hum? Já que ele ia trolar a gente usando essa fita. O que se a gente trolar a fita para... Usar a fita para trolar ele? É, ele vai provar do próprio veneno, né? É. Bora. Bora, senhor. Eu estava pensando em fazer alguma coisa assim. Vem. A gente falar... Ah, enrolar ele. Que a gente trouxe um negócio para ele, não sei o quê. Que é uma surpresa e tal. É. Que é uma surpresa. Não posso falar muito alto, porque ele está lá em cima. Que é uma surpresa e tal. E falar que a gente tem que vendar ele para ver essa surpresa e tentar amarrar ele na árvore. Ah, na verdade. Manda ele... Olha, você tem que ficar sentado aqui e tal. É. Que a gente vai lá pegar a surpresa para você e tal. Agora tem que ser ligeiro. Passar a fita ligeiro. Ainda vai amarrar ele ali, né? Na árvore. Você me ajuda? Bora. Você acha que vai dar certo? Bora. Isso ele ia aprontar com nós. Porque nós não podemos aprontar com ele. Então tá. Então faz o seguinte. Vou deixar pronto. Esconde essas fitas. É. Esconde para lá. Esconde. Esconde aí. Esconde em algum lugar aí. A roda de cabelo. Vamos lá levar uma bala. Vem. Aí faz o seguinte. Vem cá. Pessoal, a gente vai tentar trolar ele. A gente vai tentar amarrar ele na árvore. Cassei. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar. Vamos ver não. Vai dar certo. Vem. Fica mexendo na churrasqueira. Que daí eu vou lá chamar ele. Ele é ligeiro. Não, não, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu acho que eu vou falar para ele que eu vou gravar um vídeo fazendo uma surpresa que eu quero dar um presente para ele. Que daí fica mais fácil dele acreditar. Eu já vou chegar gravando a cara dele. Ele falou, Thiago, mano, vem cá. É, deixa eu gravar um vídeo aqui e tal. Agradecer a nossa equipe. E eu acho que você está merecendo um presente. Eu vou te dar um presente. Eu acho que é mais fácil dele acreditar. Ele está aqui dentro. O Thiago. O que você está aprontando aí, velho? O que? O que você está aprontando? O cavalo lá, mano, disparado? Ele está pegando, ó. Olha, é preto. É bonita, hein, velho? O que você está pegando? O que você está pegando? O outro lá... O outro lá parece o guerreiro. Ó. Eu queria que você descesse lá embaixo, velho. O que você está gravando? É um negócio. Tem que descer lá embaixo para me explicar. Você vai aprontar. Não, não vou não. Vem cá, vem cá. Esse aí. Então, você sabe que faz tempo que a gente já grava vídeo, a nossa equipe e tudo, né? Certo. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Para agradecer. É, para te agradecer, velho. Eu queria te dar um presente, mano. Lá vem. Eu queria te dar um presente. É um presente, na verdade, que não é só meu. É um presente que eu e o Henrique decidimos dar junto para você. Vocês dois me dão um presente. Tipo assim, para comemorar o nosso tempo, nossa trajetória junto aí da equipe, né? Vocês devem dar um calmo novo. Não, calma. Ô, Henrique. Já falei para ele. Esperar ele chegar aqui para você falar junto comigo, mas igual eu falei para ele. que a gente decidiu dar um presente para ele, né? Ah, é, né, velho? Porque... Parceiro é parceiro, né? Para comemorar o tempo, né? Nossa união, nossa equipe. Sei. E... Espero que você goste do presente, velho. Calma, rapaz. Calma, é uma surpresa. É uma surpresa. Calma, tem que ter surpresa. Tem que ter surpresa. Tem que ter surpresa. Calma, é uma 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 surpresa. Calma, é um carro. Não vai dar um carro. Não vai dar um carro não, mas é... Você vai gostar, velho. Você vai gostar. Cara, se não for o melhor presente que você ganhar, vai ser um dos melhores. Né, Henrique? Vai. Vai. O que você acha? Não dá, moleque! É um negócio, velho. Ah, você cagou, velho. Foi mesmo. Não, é. É um negócio que você não espera, velho. Você não espera da gente. Eu acho que nunca passou na sua cabeça que a gente ia chegar... Tipo assim... É, os seis bilhões. A te dar um negócio desse, velho. Mas é... É, né, velho. Para não dizer que só um só, nós vai... A gente entrou lá, o Hélito deu lá umas moedinhas, eu peguei um porquinho lá e... É. Não é caro? Rapaz. Não é caro, velho. É, mas é de coração, né, velho. É de coração. Mas também não é barato não, Henrique. Não é barato não. Não é barato não. Mas a gente... Faz tempo que o Henrique tá com vontade de te dar esse presente aí, a gente tá tentando... Não entendo não, velho, porque o meu tá velho. Eu ia comprar uma jega, mas por aqui não tem jega pra você andar muito tarde. Mas embolemos. Ó, faz o seguinte. Senta ali, senta ali. Senta ali, ó. Tem que ser surpresa. Senta ali, senta ali. Vamos lá, Henrique. Ó, deixa eu posicionar esse salário aqui. É, porque isso aqui é tipo presente. É assim, surpresa, surpresa. Pô, aquele cavalo pretão tá doidão, hein. É o ponizinho, mano. Olha lá, fi. Ele tá doidão correndo. É não, é um garanho, Henrique. É um grandão. Um grandão? Tá com isso. Meio metro. É meio metro ou cê. Ah, não. Vamos lá. Nós vamos dar um presente, mano. Ah, tá certo. Tá vendo, velho? Fiquei atrito agora, mas tá bom. Henrique. Ah, eu tô meio cismado com vocês, velho. Não, mano. É um presente, cara. Eu acho que a galera aqui também vai gostar do presente que a gente vai dar pra vocês. Certo. A galera também ainda não sabe o presente que é. Né, é surpresa pra você, pro pessoal. É, só não é surpresa pra nada, velho. Mas sabe, né? É, velho. Não, mas é igual eu falei pra você, ó. Senta ali, senta ali. Mas tu não era. Tem que ser... E o negócio é o seguinte, cara. Vai ser verdade pra você pegar. Você vai achar estranho, mas é... Ah, apresenta, apresenta! Ah, apresenta! Ah, apresenta! Não é sério, pô. Confia a sério. É porque a hora que você vê ele assim, ou escutar o barulho dele, você vai falar, entendeu? Tem que ser a reação. Mas quer atrasar ele e fazer você encostar relar a mão nele? É. Ah, é bicho. A hora que você encostar a mão nele assim, você vai falar, velho, não acredito que vocês fizeram negócio desse. É, pô, mano. É sério. Você vai ficar alegre, vai ficar feliz, velho. Ah, eu não tá. Ah, não, 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 não. Eu quero mais lá. Deixa eu andar te vendo. Ah! Não! Calma! Calma! Não! Tá estranho, velho. Ah, você quando vai fazer surpresa pra nós, você não vai daqui? Ah, mas é. É que primeiro a gente quer que você pegue ele na mão pra você ver, sentir o pelo dele. Picar ele? Não, não vai picar. Não vai picar. Ué! Ele pode te morder assim, né? Ah, não, não, não. Não, mas é... Ah, é sério, porra. Não vai tomar injeção não, a mordida dele, não. É. Os dentinhos dele é pequenos aí. Não, eu não vou cuidar de bicho, não. Não, mano. Aí você quer que a gente diga, a gente tem que fazer surpresa. Você que vai cuidar. Nós que vai cuidar de bicho, se o presente passar... Põe aí, que vai lá, pega o presente lá. Ah, é? Ó, encosta aqui que eu vou botar ele no seu colo. Então vai. Segura assim. Se ele me morder, eu vou ficar grave. Não, não vai morder não. Bota a mão assim. É, vou colocar ele aqui em cima. Ó, se mordeu, velho. Não vai morder não, cara. Calma, calma. Não vai morder não. Calma. Se morder. Se morder, porra. Que homem covarde da porra é você. Ah, pera aí. Eu tô ganhado. Tira ele da galinha, Henrique. Tira ele da galinha. Ai, passarinho. Tira ele da galinha. Pega ele na mão, Henrique. Pode ser um passarinho, pode ser um papagaio. Pega ele na mão, Henrique. Pra você que tá chantando que é um passarinho, né? Calma. Não, bota a mão pra mim. Tem que pegar a mão quieta, ó. Nossa, morder, velho. Não, não vai morder não. Se for sapo, você vai ver, mano. Não é sapo não, porra. É uma cobra. Você tá vacinado, Henrique? É uma cobra. Tá vacinado já, Henrique? Já vacinou ele? Segura assim, ó. Pra ele não cair. É um jeito. Foi pro veterinário e tudo ele, mano. Levanta um pouco mais a mão assim. É uma mão assim, tudo. Não, mas vai morder eu? Não vai. Calma, ele pode lamber sua cara. Ah, é cachorro. É, ele é muito bonzinho. É filetinho de cachorro. Calma, calma, pode filetinho de cachorro. Calma, é meio droga da poxa, velho. Confira a gente, Henrique. É filetinho de cachorro? Que filetinho de cachorro? Não pode ser cachorro. Não pode ser cachorro. Não pode ser cachorro. Ai, filetinho de cachorro. Ou, ou. Não pode ser cachorro. Não é assim, meu cabelo. Não consegue! Não consegue! Não consegue! Não consegue! Não consegue! Não consegue! É presente! Você tem que pegar lá para receber o presente! Caralho! Eita! Vai! Segura aí ele! Calma! É não Thiago! É ele ali! Ele está me dando! Ele está me dando! Vamos ver aí! Vamos ver aí o quê? Vamos ver aí o quê? Vai caralho! Calma! Amarra aí! Você sabe por quê? É um presente! Segura aí! Para! 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 Não é não Thiago! É um presente mesmo! Você está fudido! Ele tem que ficar amarrado! Sabe por quê? Você está fudido! Porque o bicho vai lhe morder! Ô gente! Vai! Vai caralho! Vai um pé! Não! Não! A vingança é o prato que se come frio! Por que vingança? Eu não fiz nada para você! Ei sim! Ei sim! Você está fudido o Hélio! Você está fudido! Não só foi você não! O Hélio também estava amarrado do seu lado! Você está fudido! Agora? Que fudido o quê rapaz? Que presente desse você nunca vai esquecer na vida? Ah! Você está puxando meus pelos! Qual é o pelo? Qual é o pelo? Puxando os pelos! É! Está bem velhinho! Isso aí vai! Calma aí! Calma aí! Não passei o pescoço não! Não é foda ele! Olha que água rapaz! Não é ninguém não! Quer tirar a venda agora? Para você ver o bicho! Passar mais um aqui! Eita! Como ele está velho! É! É! Acabou! Acabou assim! Vai até virar! Você está judiando? Não está judiando não! Você está judiando? Que animal é esse? Arranca os cabelos assim! Olha lá! Não é gostoso trolar os outros? Não é gostoso? Não é gostoso? Qual que é a sensação aí de tomar a de ir na árvore agora? Oh! Tenta escapar! Vou contar até 5 para vocês não soltarem! Por que? Tenta escapar! Solta aí! Morda! Vai e chama! Vai cair o dente! Mas aí você não gosta de trolar? Oi! É sim! Mas para aí! Você está dizendo que ele vai pegar a gente! Você comprou isso para quê? Que estava dentro da sua bolsa! Filho da... É! É porque! É verdade! Era para a gente né? A gente achou essa super tape dentro da sua bolsa! Não era não! Isso aqui? Você ia usar contra a gente! Isso aqui eu ia fazer um desafio para vocês! Você já ouviu? Ah! Eu ia fazer um desafio para vocês para passar na piscina para atravessar ela andando! Mentiroso! Mentiroso! Você acredita nisso? Eu não acredito em você não! Você já ouviu aquele ditado feitiço voltou contra o feiticeiro? É! Você já ouviu falar nisso? Você esqueceu lá dentro da bolsa e mandou ele pegar o carregador! Aí o cara chega aqui com a proposta de dar um presente! Você pilantra, mano! É! Isso é sacan... Você está perdido, velho! Você está perdido! Perdido mandou uma feiticeira, Henrique! Cadê? Você está ralando um dia desse lá na academia? Eu acho que está muito pouca essa trolagem para ele ler! Acho que dá para a gente melhorar um pouquinho! Vamos lá! O que? Ah, rapaz! O que você acha? Não, Tiago! É sério! Vamos fazer um cafezinho! Será que ele trouxe roupa? Eu não trouxe não! Ah, vai! Não, não, não! Deixa secar! Cala aí! Cala aí! Descapou! Descapou, Henrique! Descapou! Joga! 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 Cheguei aqui! Vai cair dentro da piscina, rapaz! Cara de rapariga! Joga, Henrique! Ele mordeu, velho! Toma, toma! Toma isso! Ele vai conseguir correr! Vamos lá logo! Vamos lá logo! Cara de rapariga! Vai ser normal direito! Ele estourou no dente! Ele estourou no dente! Joga, Henrique! Joga nele! Joga! Vagabundo! Escapou! Corre! 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 Agora ele vai querer pegar a gente! Olha lá! Ele corre atrás do Henrique! Olha lá! Ele corre atrás do Henrique! Ele está ali atrás de mim! O que que passou? Não! Vou me esconder! Vou me esconder! Joga atrás do Henrique! Registro jogador! A-ha-ha! 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 Tá a-ha-ha! Tá roubado do Henrique! coquinha! Tá roubado! Rá, rá, rá! Joga aqui! Agora, fodeu, velho! É! Agora, não! Mas, é dois contra um, hein! Agora, vai! Vai ficar esperto mesmo! Dá um medo, que vai! Se embora, deixa mal, né? Eu tenho que ficar esperto mesmo! Tem que ficar perto do machado dele. Vai dar um banho nele, velho, de água. Ele mordeu, cara, esse seu doce. Está arrebentou a fita. Está brabou. Pegou pesado. Pesado o quê, rapaz? Galera, espero que vocês tenham gostado da trollagem. Foi pouco. Vai jogar o pó no nó. Sai, viado! Só espero que vocês tenham gostado da trollagem. Manda mais ideias lá no meu Instagram para me entrolar ele, o Henrique e a Thaís. O viado, ele está jogando o pó no nó. Ele está brabo. Manda lá. Pula essa cerca aqui. Manda mais ideias lá. Para mim está trollando eles. Henrique, para a gente está trollando o Thiago. A Thaís também está merecendo um monte. A Thaís está merecendo. Ela vai ter troco também. Deixa ela aí quieta. Manda ideia lá para mim no meu Instagram. Está aparecendo aqui embaixo. Espera aí, estou cansado. Estou cansado, Henrique. A gente vai ter que ficar esperto com ele. Ficar esperto. Porque agora ele vai querer se vingar. Ele pode se vender com a Thaís, tá? Aí, mas... Nós é uma dupla, né? Mas ele é muito vingativo. Nós é uma dupla. Fechou. Galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui! Tchau, tchau.